E aí galera, quem fala aqui é o Zero, seja bem-vindo ao meu canal, e antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal para mais vídeos assim, e quem deixa o like é gay. Tá me tirando? E pessoal, eu tô aqui no mapa novo, cara, olha isso, olha essa skin aqui, eu vou mostrar pra vocês, deixa eu tirar esse negócio, olha a skin do mapa novo, isso é louco, isso é muito da hora, né pessoal? Então, eu queria só lembrar pra vocês que já já terminou esse vídeo aqui, eu vou fazer uma live, nós todo mundo jogando esse mapa novo aqui, então compareça lá pessoal, na live, vai ser muito da hora, vocês vão jogar comigo, vai ser muito top. E lembrando que isso aqui não é um mapa novo oficial, é uma textura do mapa novo, deixa eu entrar aqui no mapa pra vocês verem como é que é. Olha aí pessoal, como é que é, lembrando que eu vi no canal do Dory essa textura aqui, então o canal dele vai tá na descrição do vídeo, é muito igual cara, parece muito. Ó, parece que é um mapa novo de verdade, mano, tem até negócio invisível que eu não consigo nem passar, ó, bora por ali primeiro, por aqui, dá pra entrar na tubulação? Ó, não sou nem postor, vou lá ver, olha isso, mudou aqui totalmente, ó, olha, isso é louco, tem um carinha aqui, bora bugar esse negócio. Ih, não deu pra bugar, mano, deixa eu sair, deixa eu tentar bugar de novo, não deu pra bugar. Bom, lá, dá uma volta pra ver o que que tem, tô meio atrapalhado aqui, mano. Ó, o negocinho aqui mudou, mudou mesmo, e bora dar uma volta por aqui, lembrando que o download vai tá na descrição do vídeo, vou tá ensinando já já como passar pelo cortador, como baixar no finalzinho, tá ensinando, mas bora ver o que que tem. Acho, eu nem fui ali, mano, eu nem fui nesse daqui. Aqui não mudou muita coisa, então nem vou. Bora dar uma volta por aqui, ver o que que tem. Parece muito que é mapa novo mesmo, nem parece textura, cara, será que ele vai ser assim? E quando é que vai lançar o mapa, será? É 2021, se eu não me engano, né? Eu ouvi falar, se vocês souberem, deixa o comentário aí. Ó, tem mais AK-47 ali, tem mais teste que tem um baú, aqui não mudou muito também. Tem um baúzinho aqui, mano. Deixa eu entrar, aqui não mudou muito também, aqui mudou, olha isso, mano. Aqui tá da hora, olha isso, cê é louco. Ó, o carinha novo aqui, mudou também, ó. Tá top demais. Esse aqui é um vídeo rapidão, tá, pessoal? Lembrando que vai ter live já já, jogando esse mapa com vocês. E não pode hack, não pode usar hack nem nada, é só jogar normal. Olha ali, ó, alavanca aqui, ó. Da hora, né, pessoal? Então, bora lá ver agora como é que baixa. Baixando é fácil, pessoal, você vai tá entrando no link da descrição do vídeo aí, né? Você vai parar aqui, ó, é só você vir aqui pra baixo, ó. Você vem mais ou menos pra cá, se ficar tudo branco, é porque tá carregando, tá? Mais ou menos aqui, ó. Aí vai tá escrito aqui, ó. É, em download amongst you. Aí aperta aqui, ó, não sou um robô. Aperta e deixa carregar. Às vezes demora um pouquinho, mas é assim mesmo, tá? Você não vai tá precisando confirmar nenhuma imagem, só esperar carregar mesmo. Às vezes até manda carregar algumas imagens, mas é coisa simples. Agora aperta aqui, clique para prosseguir, aperta. E espera carregar. Agora você vai lá pra baixo de novo. Por aqui, assim, ó. Se ficar tudo branco é porque tá carregão, tá, pessoal? Vai lá pra baixo de novo. Tá aqui, ó. Seu link tá sendo carregado agora, espera carregar. Até aparecer o link ali. Pode esperar carregar isso aqui. Pronto, carregou, pessoal. Agora você vai aqui pra baixo, ó. E aperta em obter link aqui, ó. Download among yous. Obter link. Aí vai carregar. E pronto, pessoal. Simples. Agora você vai apertar aqui em download file. Que já vai baixar, tá? É simples. Você baixa, instale aí. Eu não vou baixar porque eu já tenho. E só entrar no jogo. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like para mais vídeos assim. E tamo junto, pessoal. Valeu por assistir até aqui. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E tamo junto. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.